Não faz assim com esse meu pobre coração Meu coração bate mais forte que o seu Não vale a pena me meter em confusão É sofrer demais alguém que não te ama E ver o mundo desabar sem dar um pingo de atenção Vou arrumar as minhas malas e ir embora Se a salda te bater não pense em me procurar Eu nunca mais vou bater em tua porta Pra pedir o seu beijo, pra pedir o seu olhar Tu sentirás a dor em si e a dor da paixão Em teu corpo escorrendo a saudade Deixo pra trás o seu amor e o seu perdão Tu sentirás a dor em si e a dor da paixão Em teu corpo escorrendo a saudade Deixo pra trás o seu amor e o seu perdão Não faz assim com esse meu pobre coração Meu coração bate mais forte que o seu Não vale a pena me meter em confusão É sofrer demais alguém que não te ama E ver o mundo desabar sem dar um pingo de atenção Vou arrumar as minhas malas e ir embora Se a salda te bater não pense em me procurar Eu nunca mais vou bater em tua porta Pra pedir o seu beijo, pra pedir o seu olhar Tu sentirás a dor em si e a dor da paixão É em teu corpo escorrendo a saudade Deixo pra trás o seu amor e o seu perdão Tu sentirás a dor em si e a dor da paixão É em teu corpo escorrendo a saudade Deixo pra trás o seu amor e o seu perdão Música 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 Música